Boa tarde, na melhor forma possível, com hoje que vai ser, vocês viram aí, eu faxei o mole, quando eu fatulei, pataforma nova, paga bem, eu só trabalho com essa cuas pata, no, pata nova, pataforma, boa tarde, na melhor forma possível, eu, poxa, poxa, boa tarde, na melhor forma possível, como, poxa, tá bom amor, não vou te desfocar, tá, tá bom, parei, conceito, aqui na melhor forma possível, você viu hoje, mais cedo aqui, eu faxei no money, dinheirinho, é, é a melhor, com espadaforma no mercado, só eu que divulgo aqui, é a melhor, isso do mercado, que pataforma nova, paga bem, qual é o valor do depósito de 10 reais, o valor de 1.500 centavos, o saque de 10 reais, oportividade é única, quem não risca, não petisca, eu vou deixar o link, o próximo história é com vocês, o link vai estar aqui, bora faturar comigo, viu galerinha, ó, pode me dar de única, bora, ui, 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 Oi, minha gente. Faz escandalo. Ô, velhinha. Você tá com o cu pegando fogo, é, meu irmão? Eu não sei onde eu tava com a cabeça e cavar uma palachada dessa. Apaga isso aí, filha de quemca. Filha de aparica. Fecha o papel pro meu lado, viu? Tô manchinho com você, viu? Ô, velhinha. Você tá com o cu pegando fogo, é, meu irmão? Eu não sei onde eu tava com a cabeça e cavar uma palachada dessa. Apaga isso aí, filha de quemca. Filha de aparica. Fecha o papel pro meu lado, viu? Tô manchinho com você, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa aquele comentário, aquele sólho. Escreve o canal do Everton. Escreve o canal do Everton. Eu sou o Alente. Deixa aquele sólho aqui lá. Você é o dia do vovô, tá, vovó? Especial. Apaga antes de tudo. O quê? Deu um parabéns pra todas as pessoas. Parabéns? Parabéns! Ô, velhinha. Você tá com o cu pegando fogo, é, meu irmão? Eu não sei onde eu tava com a cabeça e cavar uma palachada dessa. Apaga isso aí, filha de quemca. Filha de aparica. Fecha o papel pro meu lado, viu? Tô manchinho com você, viu? Hoje quem vai estar no podcast das empoderadas, vocês não sabem quem é, viu? Hoje tem bafoê. Até eu vou assistir, viu? Hoje vai estar Everton Soares e Lolani. É isso mesmo, viu? Vou deixar o link aqui. Hoje quem vai estar no podcast das empoderadas, vocês não sabem quem é, viu? Hoje tem bafoê. Até eu vou assistir, viu? Hoje vai estar Everton Soares e Lolani. É isso mesmo, viu? Vou deixar o link aqui. Boa noite, na melhor forma. Vim aqui no meu barbeiro, na máquina. Tô na chave, bebê. É aquele talento. Estou com o homem. Vai me assistir, bebê? Com certeza. Vai me assistir, meu gostoso, tio? Olha, eu vinte horas estou no podcast. É o pod das poderosas. É. Vai representar. Esquece, bebê. Estou lá vinte horas vivo, bebê. Eu quero o pessoal da barbeira todo em peso, assistindo lá esse homem. Ah, falou tudo, bebê. Saceguei, viu? Boa noite. Já estou no podcast, viu? Vou colocar aqui o link aqui. Coloca aí para todo mundo seguir. Todo mundo se inscrever. Inscrever no canal. Deixa a notificação, viu? Saceguei, viu? Boa noite. Já estou no podcast, viu? Vou colocar aqui o link aqui. Coloca aí para todo mundo seguir, jovem. Todo mundo se inscrever. Inscrever no canal. É. Deixa a notificação, viu? E aqui é o Bernardinho. É o sobrinho mais novo da Tidinha. Eu ainda não conhecia ainda. Gosta muito já dos vídeos aí do Everton. Principalmente aquele do Bom Dia, que dá... Vai apagar. Ele ri muito. Quando ele começa a chorar, eu coloco esse vídeo. Ele ri muito e acompanha bastante. A irmã da Loiane e a sobrinha, infelizmente, elas não aparecem mesmo. E eu ventei convencer, mas não, não tem jeito. Elas morrem de vergonha de aparecer. Mas representando ela aí, está o cunhado dela. Conheço ela aí desde quando ela nasceu. 27 anos. Então, a Loiane, eu quase... O tamanho desse menino, eu carreguei o Loiane. Ando atrás de uma tigela, não é verdade. Então, gente, saudade. Aguardando vocês aqui no Natal. Para eu fazer aquele churrasquinho maravilhoso. Para o casal. Um abraço, sucesso e tudo de bom. Muito obrigado. Um cunhadão, bom pão. É, muito desculpa. Gostei. Ele toma um ambinho que ela poxa. Ele toma ele. Ele é maravilhoso. Amei. Ele é muito animado. Ele é o rapido da casa. Meu nome é Martina. Eu sou a mãe da Loiane. E gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a Loiane. Loiane é uma filha muito dedicada a mim, as irmãs. Enfim, toda a nossa família. E eu gostaria de falar para vocês que ela é uma filha muito atenciosa, carinhosa. E também ela sempre procurou a ser uma menina educada, esforçada. Muito sei. Quando ela completou 18 anos, ela foi trabalhar e viver independente. E então, eu quero falar para vocês que hoje ela está muito sobre a convivência dela com o Everton Soares. Porque eu gosto muito dele. E também ele é um menino muito bom, educado, de uma família também muito legal. E então, eu estou apoiando a convivência dela com o Everton. E é isso, gente, que eu tenho a falar sobre a minha filha, Loiane. Minha filha linda. Hoje, quem vai estar no podcast das empoderadas, vocês não sabem quem é, viu? Hoje tem Bafuê. Até eu vou assistir, viu? Hoje vai estar Everton Soares e Lolani. É isso mesmo, viu? Eu vou deixar o link aqui. Vamos lá. Boa noite, na melhor forma. Vim aqui no meu barbeiro, na máquina. Estou na chave, bebê. É aquele talento. Estou com o homem. Vai me assistir, bebê? Com certeza. Vai me assistir, meu gostoso, tio. Olha, eu vinte horas estou no podcast. É o Pod das Poderosas. O que vai representar. Esquece, bebê. Estou lá vinte horas vivo, bebê. Vou falar tudo. Eu quero o pessoal da barbeira todo em peso, assistindo lá esse homem. Ah, falhou tudo, bebê. Esquece.